Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, gente, é almoço completo de domingo com prato principal e sobremesa, tá bom? Hoje meus alvos vão vir aqui com os amigos deles e aí a gente vai fazer um almoço diferente pra eles, tá bom? A sobremesa eu fiz ontem e mostrei aqui pra vocês, no finalzinho, aqui no comecinho, vai ser a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, tá? Hoje a gente vai só finalizar ela e colocar um leite ninho embaixo. E aí, gramado, vocês vão ver. Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, ativar as notificações e bora pro vídeo. Bom, gente, o prato principal vai ser arroz, feijão, uma farofinha com bacon calabresa, frango assado com batata, tá bom? E a sobremesa vai ser uma torta de leite ninho com negresco. Fica uma delícia, tá bom? Então bora fazer a nossa comida de hoje. Bom, meus amores, pro nosso almoço completo de domingo a gente vai começar preparando a sobremesa, porque ela tem que ficar um tempo na geladeira e tudo bonitinho, né, gente? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Eu vou fazer hoje uma torta de leite ninho com negresco, tá? Fica bem gostoso, é uma delícia. Leite ninho, gente, é tudo de bom. Então vamos começar a fazer essa receita, tá bom? Pra fazer a nossa torta de leite ninho com negresco, nós vamos precisar de dois pacotinhos de bolacha negresco. Pode ser negresco, óleo ou qualquer bolacha que vocês quiserem, tá bom? Aqui também tem duas caixinhas de creme de leite, duas colheres fundas de manteiga, pode ser manteiga ou margarina, tá? Aqui temos uma caixinha e meia de leite condensado e 200ml de leite em pó, tá bom? Ou pode ser o leite ninho também, eu tenho leite em pó aqui em casa. E aqui tem um pacotinho de gelatina sem sabor, que a gente vai hidratar ela agora, tá bom? Então basicamente é essa a nossa regência pra nossa receita. Então bora começar a fazer. Vamos começar a hidratar a nossa gelatina. Então um pacotinho de gelatina é dessa aqui, gente, ó, de 12 gramas, ó. Eu usei uma. E aí a gente vai pegar aqui 5 colheres de água, tá? A cada um pacotinho 5 colheres de água filtra. De água, de água. Então 3, 4, 5. Aqui, ó. Aí agora a gente vai mexer um pouquinho. E aí quando a gente for utilizar, a gente vai deixar 15 segundos no micro-ondas pra terminar de hidratar, tá? Então mexe. Bom, meninas, então agora vamos colocar toda a bolacha dentro do liquidificador pra gente bater ela. Pode ser com recheio tudo, tá, gente? Não tem problema. Bom, meninas, é biscoitinho triturado. Vamos vir com essa travessa aqui, qualquer travessa que vocês tiverem, tá? E vamos colocar toda a nossa farofinha de biscoito. Isso a gente vai vir com a manteiga. Eu derreti ela por 15 segundos no micro-ondas. E aí agora a gente vai mexer e fazer tipo uma... Pra ficar bem úmida, sabe? A nossa farofinha. Uma farofinha mesmo de... De biscoito, sabe? E caso a sua... E se caso não ficar do jeito que a gente tem que ficar, né? Que é úmida, a gente pode pôr um pouquinho de água, tá? Provavelmente a minha vai precisar. Aqui, ó, vou colocar um pouquinho de água. Aqui, ó. Peguei um pouquinho de água. Joguei aqui dentro. E vamos terminar de mexer. Agora, eu peguei aqui a minha travessa pra gente ir montar. E aí, gente, você vai jogar ela toda aqui na travessa. E vamos fazer uma camada aqui, uma base, tá? Base feita. Vamos agora reservar e terminar de fazer a nossa receita, tá? Meninas, vamos agora colocar o creme de leite. O leite condensado. E por fim, o leite ninho. Ou leite em pó. Agora, a gente vai misturar isso tudo. Bom, gente, desliguei aqui. Agora, eu vou, é... Pegar esse nosso gelatina aqui e levar pro micro-ondas por 15 segundos, tá bom? Tirei a gelatina do micro-ondas. Agora, eu vou voltar a bater aqui e jogar. Bom, meninas, agora é só jogar essa maravilhosidade aqui, ó. E agora, é só colocar na geladeira, tá, gente? Por 3, 4, 5 horas. O tanto que vocês puderem deixar na geladeira, tá? Pra ele poder ficar bem firminho e bem consistente, tá bom? Então, quando ficar pronto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, pra gente finalizar, tá? Gente, aqui está já o nosso... Nossa sobremesa já geladinha. Tá bem consistente, tá? Agora, aqui, ó. Agora, a gente vai só finalizar ela. Isso aí é a gosto, tá? Eu vou finalizar com o... Com o leitinho aqui, ó. Por cima, pra ficar bonitinho, tá? Se você quiser colocar biscoito também, não tem problema, não. Agora, é só voltar pra geladeira e vamos pro prato principal. Bom, eu vou começar com essas duas batatas aqui. Descascar elas pra gente colocar no nosso frango, tá? Pra assar. Gente, vamos cortar a batata mais ou menos nessa grossura, tá? Não pode ser muito fino, não. Meninas, agora nós vamos temperar o nosso frango, tá vendo? Eu tenho coxinhas da asa aqui. E aí, a gente vai colocar cinco dentes de alho, tá? A minha já está trituradinha aqui. Se vocês quiserem colocar mais alho também, não tem problema. Vamos colocar também um limão. Ó, gente, tempero é a gosto, tá? Eu tô mostrando pra vocês como que eu tempero o meu. Também gosto de colocar um pouquinho de molho de alho, só pra dar aquele gostinho gostoso, sabe? Sal. Manjericão. Tá ótimo, assim. Pouquinho de pimenta calabresa, mas bem pouquinho, tá, gente? Tempo de pimenta calabresa, gente. Timituri. Pimenta do reino. Pimenta do reino. E maionese, porque fica muito bom, gente, fazer assado com maionese. Agora, gente, é com as mãos higienizadas E, ó Pegar as batatas e colocar junto E misturar também, pras batatas pegarem sabor, tá? Não coloca Não coloca sal nas batatas Porque como ela já tá aqui junto com o frango Pra poder não ficar salgada, tá, gente? Esqueci de colocar o corante Pra deixar ele bem vermelhinho, bonitinho, sabe? Ai, ai Isso tá... Aí é pra ele ficar bem vermelhinho Esse corante meu, ele é caseiro Então, vocês sabem como é que é bom, né? Agora sim, tampem Coloca no forno a 180 graus por 30 minutos, tá? Aí depois tira o papel alumínio E deixa dourar por mais ou menos uns 10, 15 Dependendo do forno, tá? Agora, gente, eu vou picar as coisas da farofa, tá bom? Então, na minha farofa eu vou colocar cenoura Cebola Bacon e calabresa E também um ovo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Ó, gente Vou fazer o feijão aqui Ele tá um pouquinho congelado Então já vou deixando já fervendo já Pra poder sair o congelado dele Tchau 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 Então deixa ferver aí Vou preparar agora o molhinho pra salada, tá? O limão Esse que eu tenho Primeiro Um pouquinho de água Um pouquinho de molho de alho Sal Timitui E orégano Ah, também não O que foi, amor? Vou deixar esse demais pra você cortou aqui, ó E azeite Que mudou isso E agora pra finalizar a farofa Eu uso, gente, essas farofas prontas assim, ó Que eu acho que fica mais saboroso, tá? Do que farinha de mandioca Mas aí fica a seu critério Essa minha tem sabor de picanha E aí eu vou colocar um pouquinho de sal A gosto E a nossa farofinha tá pronta Bom, gente, almoço finalizado Olha o nosso franguinho com batata Olha como é que ficou bonito Nosso arrozinho Feijão E a nossa farofa E a salada com molhinho caseiro Olha como é que ficou bonito Bom, meninas, fim de almoço Eu não gravei com o pessoal aqui Porque eles não quis que gravasse, tá? É, respeito a escolha deles Mas o almoço ficou muito gostoso A sobremesa ficou nota 10 Fácil em casa, gente É muito bom essa receita E é isso Espero que vocês tenham gostado E não esqueça de deixar o like, tá bom? Até o próximo vídeo Fui com Deus Um beijão E tchau, tchau E tchau